Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, como é que estão as suculentas do pote 11. Eu encontrei uma Debbie aqui, a Graptoveria Debbie. Vamos ver como é que ela tá aqui. Tá bem rosinha, tá bem bonitinha. Tá saindo até um bebezinho broto aqui. Essa suculenta é muito linda. Não é de muito fácil cultivo, eu não considero não. Porque ela afunga, né? Solta as folhinhas fácil. Mas tem que pegar o segredo aí de como cuidar dela. Vai ficar bem bonita, né? Olha, gente, como é que tá linda aqui essa chaveana. E essa outra aqui que eu não sei o nome. Dá uma passada aqui pra vocês verem. Como que elas estão. Olha a pele, como é que tá bem bonita também. Chegaram muitas suculentas do pote 11. Estão bem bonitas. Olha a outra aqui, linda. Olha essa rosa aqui. Pega ela aqui pra mim. Onde você acha? É. A coloração bonita? É. A coloração diferente, né? Curioso. É. A perle, né? Separa ela aí. Acho que ela vai pular no carrinho, gente. Vai pular direto. Vai. Acho que ela vai pular. Olha. Olha que lindo que tá, ó. Ó. Essa cor rosada aí tá. Um espetáculo. Aqui, gente. Planta aqui a velha do pote 11. Tá saindo por R$ 5,99.